Esses homens do Deus, nós vamos nos apresentarmos para nos abençoar e nos ajudar a nos tomar essa roda Nos ajudar a caer a cada Deus, a cada, nos ajudar a sermos a enxerguir a igreja do Senhor Estreta as noções da vida deles e abençoe-nos ao Pai, em nome de Jesus Em nome de Jesus Como pastor desta igreja, ministro do Evangelho, declaro os irmãos empossados Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo